Da contabilização dessas urnas, por exemplo, eu sou contra, aliás, de estar até há pouco conversando com você. Eu, por exemplo, não confio nessas urnas, essas urnas eletrônicas, para mim, votar o voto como era antigamente era melhor. No papel, para que essa pressa toda para ter o resultado final? Não confio nessas urnas. E participo do processo do Amargar, porque eu tenho que participar. Amargar, porque eu tenho que participar.